A devoção à Nossa Senhora da Abadia é vivenciada de maneira especial na Arquidiocese de Uberaba, em Minas Gerais. Este ano, para evitar aglomerações, a programação será online. Ana Luíza. A maior festa católica da Arquidiocese de Uberaba acontece todos os anos no mês de agosto. A cidade de Uberaba e Romaria, em Minas Gerais, celebra uma quinzena de Nossa Senhora da Abadia. E neste ano, toda a programação será online, para evitar aglomerações. A festa de Nossa Senhora da Abadia, em Uberaba, teve início na última sexta-feira, com a passagem da imagem pelas principais repartições públicas da cidade. Já em Romaria, o início foi no sábado, com a Santa Missa e a consagração dos devotos das dioceses da província. O arcebispo metropolitano Dom Paulo celebrou a Santa Missa no primeiro dia da novena, em intenção aos que sofrem com a pandemia. Na ocasião, Dom Paulo destacou o desafio de viver a fé através das redes sociais. A gente tem que se adaptar ao tempo. Se hoje está proibido o acúmulo de pessoas, o aglomeramento de pessoas, então a gente tem que usar os meios que a gente tem. E é claro que a gente tem agora a grande riqueza dos meios de comunicação, que podem levar para dentro das famílias, em vez das famílias virem ao encontro da imagem de Nossa Senhora, que a imagem, pelo menos através dos meios de comunicação, possa chegar às casas. Ana Luiz Andrade, para a Rede Vida de Televisão.